Fala galera, beleza? Epyx.g, o melhor aplicativo para você colecionar cartas dos jogadores profissionais de CSGO. Você pode ganhar pontos utilizando meu link na descrição. É muito fácil de baixar, jogar e ser o maior colecionador de cenário. Aproveite que o aplicativo é único, chame seus amigos e divirta-se. PlayStore. Compre, venda e faça upgrade de skins com os melhores preços do Brasil. Acesse agora PlayStore.com Let's go, fellas. Para cima, leva mais um. O que está acontecendo aqui? É 2x1 agora, é só o Capão no clutch. Definite, espaça. Bela arrastada. Um de vida para o Niton contra o Rafa de AWP. Não tem uma gaizinha, não tem uma molotov que poderia já garantir o round. Mas ele resolve na bala. O varado encaixa o capitão. Leva três no round. Nesse momento, já tem uma HE ali. Tira um pouquinho de dano somente do BCM. Um de life. Que balinha! Um que é outra para cima do deck. O que tem uma de curioso ali, pelo menos. Acabou sendo punido. E a Detona já consegue essa passagem como teste da bêbida. Mais um. O final derrubou o terceiro. O que está acontecendo com o BCM? Meu Deus do céu. Corto o que o que está replay? BCM é bom demais. Então, ele teve que avançar um pouco mais em direção aos adversários. E foi encontrado no meio do caminho. Então, nada feito para ele. 10 a 7. Agora, round econômico. Foi forte e 10 duros. É um rushzão para plantar C4. E é isso. O máximo que eles podem fazer. O Rafão de Alpe. O Punk está junto. E já avançou ali pelo buraco. O Able J encontrado. Eliminado. O Lato vai abrir. Erra o disparo ali. O Rafa. E agora, é dois contra dois. O Punk está muito miado. Dentro do Bob também joga o Nakano. Lato de novo. Impressionante, Lato. Os últimos. Alguns disparos. O C4 ainda um pouco pela região do meio. O VC mais uma vez querendo causar ali num avanço nessa smoke pelo meio. Vamos ver se tem sucesso. O Rix na cobertura pelo campanário. Já vem o gasto de utilitários de Molotov para cima dele. Olha a passagem. O VC conseguiu se prender. Vai tentar buscar o segundo. Olha ele. Aparece mais um abate. O que é isso? Sensacional. O VC com três quilos. O que você trabalha aqui de ótima maneira também do outro? Opa. Valeu pelo donate aí, meu parceiro. Vamos fazer as áreas de foco aí embaixo da live, maninha? Opa, mano. Vamos aí. Oi. O voo aqui. Baeiro mesmo. Não oza. Não liga. Eita. Olha o swag como vem. É o que estava baeiro. Está caminhão. Está caminhão aqui. Duvida é nada. Olha lá. Para cima de mim, tio. Na moral. Na moral. Thank you. Tem meio, tem meio, tem meio, tem meio. Costa. Puxou de você. Eita. Buraco. Foda que tem... Tinha um meio, tinha um meio. Ui. O cara de óptica. Não tinha um cara na boca. Não. Está escuro. O carro, o carro. O carro é escuro. O carro é escuro. Ai. É clutch. É clutch. É clutch. Clipa, clipa. Manda que vai. Se é clutch, a gente faz. Se quer clutch, a gente faz. Não tem problema. A gente não é exigido. Não é nossa culpa, não, mano. Não é nossa culpa, não. É só uma constatação da realidade. Não temos culpa disso. Porém, a partir do momento que você tem essa consciência do que eu estou falando, o que você pode fazer, irmão? Se exigir mais? Se exigir mais. Sair da zona de conforto. Se colocar em situações que vão ser difíceis. Por exemplo, a minha aula de Counter Strike é ouvir... Vou puxar sapão aqui. Ah, eu vou. Eu que estou pedindo. Deixa aí alguém. Traz. Oh, Spock. Oh, Spock. Oh, Spock. Alguém precisa fazer o suporte. Quem faz? Fechou uma. Vou puxar na direita. É uma que eu tenho só. Puxei na direita. Ah, mano. Dropa uma FAMAS pra mim, velho. Nove. Dropa uma FAMAS aí pra mim, cox. Vamos pra uma W aí, velho. Oh, é... Que, 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 não. Me dropa, dropa pra mim. Dropa pra mim também aqui. Ô, Gal, vamos lançar essa B aqui. Vamos. Pra eles já apagarem. Eu vou ficar de cara. Vamos lotovar. Vamos lotovar, velho. Nossa. Já vou ajudar B, velho. Tá no bombe aqui no fundo. Em cima do bombe no fundo? Vem direita. Vem direita. Mais um, mais um. Deu bom, bom, bom. Ó. Nem fudendo. Nem fudendo. What the fuck, velho. Nossa, eu vou querer... Alguém clipa pra mim. Caralho, caralho. Caralho. Boa, Boa, Bichão. Os dois, duas. Os dois, duas. Acho que tinha explotado alguém aí, velho. Ele está lá na base. Ele está lá na base, né? Uhum. O cara vai estar virando essa passagem aqui, certeza. Ele está lá na base. Bora, guys. Cuidado no meio, é, cuidado, cuidado no meio mirando base CT. B. B, 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 está morto, está morto esse cara. Dois, 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 B. Meu Deus do céu, velho. Que tela, hein, senhores. Que tela, mano. No... Paralho. Liga. Não, mano. Não. Eu sabia. Olha o Gal, velho. Olha o Gal. Vai gerar muitos clipes, velho. Meu Deus, velho. Acontece, velho. Acontece, filho, que eu já fui de operado. Fora da porta do B. Tem um cara na B, linhado. Dois, dois, B. Já passaram duas molotovs. Isso. Não. Bombe da água. Acabou de girar mais um, acabou de girar mais um, tá? Mais um base. Boa, Michel. É isso. Curado, então. Avançou a varana, tomou esse carro. Aqui, bandeira. Curado B. Valeu. Tem B. Está suave, mano. Porra. Matei. Não tem problema. 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 Tem a flash. Não tem problema. Estou com a bateria aqui, mano. Não, você está punindo os ousados. Vai, D. Ele arrachou, velho. Com certeza, velho. Vou bagar lá dentro da escada. Vai, vai. Eu fará a Glock. Liga. Não, mano. Estar no dia, eu sabia. Olha o Gal, velho. Tá bom. Suave. Olha o Gal. Tchau. Aula aqui agora também de AK-47 E que... Olha, a bagulha tá todo mundo com muito...